Resumo nos tempos do Imperador 26 a 28 de janeiro 2022. Capítulo 147, quarta-feira. Tonico planeja derrotar Pedro. Todos comemoram que a guerra está quase no fim. Pilar reencontra Ana Neri. Celestina pede que Nélio represente contra Tonico no pedido de reabertura do inquérito da morte de Nino. Guebo perde as esperanças de ser libertado. Vitória impede que Clemência se declare para ela. Luísa, descobre que sua correspondência com Pedro foi furtada. Tonico chantageia Pedro na frente de Luísa e Tereza, e Isabel ouve. Resumo nos tempos do Imperador 148, quinta-feira, 27 de janeiro. Isabel passa mal ao constatar que Pedro e Luísa são amantes. Tonico exige o fim das investigações contra ele, além de um cargo de senador. Pilar e Samuel se casam. Isabel expulsa Luísa da quinta e se afasta de Pedro. Gastão se preocupa com Isabel ao saber que a esposa foi a última a saber do romance de Pedro com Luísa. Luísa desconfia de que Dominique tenha entregado as cartas a Tonico. Vitória anuncia que partirá para Paris, e Clemência chora. Pedro garante a Tereza que não cederá às chantagens de Tonico. Tonico decide publicar as cartas, mas o misterioso incêndio é provocado em seu jornal. Amores, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar e lembre que temos vídeo todo dia. Falamos aqui no canal, resumão e rapidinhas das novelas e notícias dos famosos. Resumo nos tempos do Imperador 149, sexta-feira, 28 de janeiro. Tonico exige que Borges descubra quem ateou fogo a seu jornal. Caxias oferece trégua a Solano, que nega a rendição. Justina, Cândida e Olu temem a possível pena de prisão de Guebo. Zayla afirma a Jamil que alguém precisa assumir o controle dos guerreiros. Elisa implora que Solano se renda. Tonico é acusado de corrupção na Câmara. Samuel rende Filinto. Pressionado, Filinto confessa que atentou contra Pedro a mando de Tonico. Resumo completo das novelas, todo dia. Tudo isso e muito mais, então, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Sabe por quê? Aqui no Portal Bota no Ar, um canal que fala dos resumos e rapidinhas das novelas e tudo que tá rolando na vida dos famosos. Aperte o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo. Beijos no coração e fui.